Música O judô foi uma das modalidades apresentadas na primeira mostra esportiva da UNB. No evento, os clubes mostraram informações sobre ingresso, treinos e competições. As vezes as pessoas pensam que chegando na universidade não vão ter mais acesso a essas atividades de lazer e de esporte. O que a gente está mostrando é que a universidade é bem ativa, com uma série de ações desenvolvidas em diferentes áreas. A gente está fazendo essa mostra para chamar a galera mesmo para o esporte universitário. E as vezes a galera entra na faculdade e não sabe que tem ou clube ou competição, ou não sabe se a UNB manda a galera para a competição. Então quando a gente faz, a gente mostra para a galera que tem sim. O objetivo da mostra é divulgar os clubes de esporte e despertar o interesse dos estudantes. Aqui, eles descobriram as diversas modalidades praticadas na UNB. A mostra motivou o estudante Oswaldo Ferreira a conhecer mais sobre o esporte. Sim, é o rugby, eu tenho curiosidade de saber como é que é o treino, né? E no caso também me chamou a atenção pelo fato de ser gratuito. Para o Oswaldo e outros interessados na modalidade, a manager do time de rugby dá o recado. Para participar do time de rugby é só chegar, não precisa ter experiência nenhuma, não precisa ter experiência com esporte nenhum. Todo mundo é bem-vindo. Os clubes de esporte estão abertos para novos participantes. Para cada modalidade, uma forma de ingresso. A diretoria de esporte e lazer disponibiliza as informações pelo site www.esporte.nb.br ou pelo telefone 613107-6796 ou ainda na própria sede da diretoria de esporte e lazer no ICC Sul. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma